Sou o Luirton, sócio proprietário da Alcance Empresarial, empresa de contabilidade e estratégia tributária. Estou aqui para falar da nossa entidade, da Associação Comercial de Sorocaba. Entidade essa chegando ao seu centenário, onde desde aquela época já vem ajudando todo o comércio de Sorocaba, não só o comércio como a população sorocabana. E venham através desse vídeo fazer um pedido para vocês. Se associem, venham fazer parte da Associação Comercial de Sorocaba. Essa associação tão promissora, que gera tantos recursos à nossa Sorocaba, gera tantos recursos a você, empresário. Venham fazer parte. Aqui vocês terão muitas oportunidades, muito network, muitos privilégios que nós oferecemos para vocês. Faço parte dessa diretoria, então é um convite especial para vocês. Venham fazer parte.